Achei uma guitarra, é bom pra tocar, achei um óculos, é bom pra encerrar, achei uma bola, é bom pra jogar, achei um guarda-chuva, é bom pra se proteger da chuva, achei uma peruca, é bom pra pular carnaval. Achei uma escova, achei uma escova, vou escovar os dentes, vou escovar os cabelos, é os dentes menina, achei um desodorante, achei um desodorante, é bom pra tirar o CC, é bom pra Joana tirar o CC, eu não tenho CC. CC tem sim, eu não tenho não.